E aí senhoras e senhores, estamos aqui usando a nossa laminadora recém terminada para o primeiro trabalho profissional, vocês podem acompanhar aqui o funcionamento dela, ela engole a plaquinha já com o papel impresso e passa pelo rolo fusor que está super quente e transfere o desenho do papel para a placa de cobre, passar aqui umas duas, três vezes, eu acho que a temperatura está certa, só para garantir, já que é um trabalho profissional temos que garantir né, a máquina ficou muito boa, aqui temos a plaquinha de controle, um controladorzinho controlando o motor de passo e o relé que aciona a resistência de aquecimento do fusor. Essa placa aqui foi feita na própria máquina, vocês podem ver ficou muito legal e a máquina está ajustada de forma a aquecer bastante esse toner. Aqui está. Bem galera, muito obrigado por todos que ajudaram a construir essa máquina, o pessoal do Clube Plotter, o Luciano, o Jorge, o Lúcio e todos os outros que de alguma forma contribuíram com seus artigos, eu vou postar o meu logo mais, vocês vão conseguir acessar todas as etapas de construção desta máquina, que permite que uma placa de circuito impresso, com uma precisão muito, muito, muito boa, esteja pronta em apenas 30 minutos, depois que o desenho estiver pronto no computador. Fala galera, até mais, confira os resultados na página e o artigo na internet. Falou! Tchau! 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 Tchau!